Fala torcedor, saudações coloradas, já se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no Clube do Povo. Um antigo sonho do Internacional acabou sendo posto na lista de jogadores à venda e a torcida colorada se empolgou recentemente. O Clube do Povo está ativo na janela de transferências e parece que procura peças para reforçar ainda mais o meio campo do elenco de Mano Menezes, o que pode gerar a volta a um velho interesse que está disponível no mercado. De acordo com informações divulgadas pelo site ge.globo, Vinícius Anocelo não anda feliz com o seu tempo dentro de campo sob o comando de Odair Helman e, com isso, teria pedido para ser negociado ainda nessa janela de transferências. Com isso, alguns times parecem já ter se manifestado com vontade de contar com o jogador, mas nenhum negócio avançou até agora. O site ainda aponta que nenhuma proposta que chegou para o time do litoral paulista teria agradado à diretoria alvinegra e, com isso, poderia ser uma oportunidade para o internacional contratar. Isso porque, de acordo com informações divulgadas pelo revista colorada, o time gaúcho já teve interesse na contratação do jogador anteriormente. Apesar de não haver nenhum indicativo de que a diretoria do clube do povo teria vontade de contar com o meio campista no momento, os torcedores já ficam atentos a qualquer movimentação, tendo em vista que o negócio virou uma oportunidade no mercado. Há indicativo de que o Santos aceitaria um empréstimo do jovem, mas isso somente caso o novo clube arcasse com seus custos. Mesmo sem ter informações sobre novas sondagens do Colorado em cima de Zanocelo, é inegável que o departamento de futebol o segue de olho no mercado em busca de novos nomes que possam compor o elenco de Mano Menezes. Para o setor, inclusive, o time espera a chegada de Charles Arangues na metade do ano, podendo resolver a situação. Fala torcedor colorado coloque sua opinião nos comentários. Inscreva-se para não perder nada. Fala torcedor